A Anvisa liberou essa semana a comercialização em farmácias de produtos medicinais feitos com a planta da maconha. No entanto, o cultivo da cannabis continua proibido. E o que à primeira vista poderia parecer um avanço para associações, entidades, especialistas e pesquisadores, trata-se de uma derrota. A gente vai entender o porquê, além dos impactos dessa decisão. Estamos hoje no estúdio com o advogado Leonardo Sobral Navarro, que é professor da PUC São Paulo e membro da Comissão de Direito Médico e da Saúde na OAB São Paulo. A psiquiatra e psicanalista Eliane Lima Guerra Nunes, diretora-geral da Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis. E o professor de Educação Física Raul Tami, que é ativista pela regulamentação da cannabis medicinal. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada pela presença. Obrigado, boa tarde. Vamos lá, vamos começar. O maior problema na realidade, então, é essa proibição do plantio. É isso? Quero que vocês expliquem o porquê. Vamos começar daqui pra lá, pode ser? Começamos com a Eliane. Bom, eu acho que a gente tem que comemorar, por um lado, esse resultado, porque hoje todo mundo sabe que a cannabis é medicinal. Que a maconha, ela pode ser utilizada para fins medicinais, não só como uso adulto, visando o bem-estar. Mas, por um outro lado, nós não fizemos uma grande modificação, porque, assim, não é porque vai vender nas farmácias que vai ficar mais fácil o acesso. Porque foi vetado a produção nacional. Então, assim, entidades como a Fiocruz, o Instituto Vital Brasil e outras universidades que poderiam plantar, poderiam fazer pesquisa, poderiam fazer produtos mais baratos. Isso foi vetado. Sim. Então, assim, a gente agora entende que a Anvisa, ela foi muito, assim, rígida. Seria muito interessante se ela pudesse ter aberto, né, para que outras empresas brasileiras, inclusive, entrassem nesse mercado. Porque da forma como foi feita, é exclusivamente para grandes empresas. É, se faz um monopólio dessa produção, dessa comercialização. E você, tudo que vier em relação à cannabis tem que ser importado, ou seja, não pode ser produzido aqui. É isso, Raul? Isso. Como já era, né, os produtos, eles têm essa exceção da Anvisa, que permite a importação. Outro lado que tem são as autorizações judiciais, né, das famílias e de uma associação que tem essa autorização, são 51, 52 no Brasil, que aí sim garante o acesso das pessoas que terem acesso ao medicamento e estarem protegidas pela lei, né. Na sua família você tem um caso desse. Sim, explica para a gente. Exato. Bom, minha mãe, ela tem um tumor cerebral e nós, depois de ir em vários neurocirurgiões, né, todos indicarem a cirurgia porque não tem nenhum medicamento. Minha mãe não aceitou, com medo das sequelas irreversíveis, né. Então, ela ficou muito deprimida durante nove meses sem tratamento, até que começamos, ela aceitou e começamos a fazer o tratamento sempre com óleo artesanal. Mesmo com autorização da Anvisa, a dificuldade, principalmente o custo é muito alto, inviabiliza, né, a importação. Sim. Então, depois de dois anos na clandestinidade, né, correndo todos os riscos, né, de ser preso e processado criminalmente, saiu o habeas corpus, né, e agora vamos continuar na luta para que são muitas pessoas, né, que precisam e que estão correndo os mesmos riscos que corremos e precisam estar protegidas também, né. Só 51 pessoas no Brasil é um número muito baixo. Claro. Essa liberação sua mãe continua tendo. Sim. Porque foi por um habeas corpus que não tem nada a ver com essa decisão da Anvisa agora, né. Exato. É. Ela, inclusive, é bom falar que ela toma o óleo artesanal, que é da planta inteira, né, não é só o CBD, tem todos os canabinoides e todos eles são muito importantes. Não é só o CBD que é bom e os outros são demoniados, né. Sim. Então, é complicado você liberar somente um, sendo que a gente já sabe que o THC também é muito importante, principalmente para a dor e para diversas outras patologias. Sim. Professor, essa questão do monopólio da indústria farmacêutica, você, de certa forma, promove uma elitização no acesso a esses medicamentos, porque, tendo monopólio, esse preço pode ser muito alto, é isso? É, esse é um ponto importante. Mas, só voltando um pouquinho na sua pergunta, por que não se pode cultivar a planta? Porque ela está incluída no rol das plantas proscritas, ou seja, nas plantas proibidas. Por quê? Porque da cannabis, sim, é extraído o THC, que possui, sim, um conteúdo alucinógeno. Sim, isso é fato e por isso que ela foi colocada nesse rol. Agora, o cultivo medicinal, tal como a mãe do Raul tem essa permissão, teria que ser permitido. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil foi consultado pela Anvisa, e a Anvisa desconsiderou o teor do parecer feito pela OAB, que determinava que qualquer pessoa, ou pessoa jurídica, física em tratamento, ou pessoa jurídica, que tenha contato e precise do medicamento, possa participar de toda a etapa do processo produtivo. Então, a OAB foi a favor, sim, desse apelo social, dessa demanda social, e principalmente com relação ao cultivo associativo, que é o que a população pede. Agora, com relação à norma da Anvisa, realmente, foi uma norma que inviabilizou a produção nacional. Por quê? Porque quem vai querer importar um produto para manipular aqui depois, sendo que ele vai ser vendido como tarja preta. Então, muito provavelmente vai ocorrer, sim, um monopólio de grandes corporações que vão trazer já o produto importado e dispensar. Então, não se sabe, teria que verificar até questões tributárias envolvidas nas tarifas de importação, do imposto de importação em si, do próprio remédio e do substrato, para ver como vai ficar. Mas a tendência, tendo por base o mevatil, que custa R$ 2.800 na prateleira, é difícil a gente entender que possa vir algo abaixo disso. Ou seja, grande parte das pessoas que precisam do produto vão deixar de ser assistidas, vão continuar sem a devida assistência, se quiserem o óleo. Agora, se quiserem, lógico, continuar com a produção caseira ou buscar outra alternativa, realmente o judiciário vai ser acionado, não tem jeito. A decisão pelo judiciário, ela é rápida? Na maioria das vezes, precisa ser. Sim. Por quê? Qualquer caso que envolva saúde, a saúde não espera, isso é imperioso, a gente não precisa levar muito a fundo a discussão. É saúde, é bem-estar, é dignidade, tem que ser atendido pelo judiciário, sim, de forma rápida. Nesses casos, o que pode acontecer, talvez a intervenção do Ministério Público, para que forneça algum parecer ou algum outro dado, mas, a princípio, o habeas corpus pressupõe uma decisão liminar muito rápida. Sim. Eliane, sobre essa questão, você até citou a Fiocruz, como fica a pesquisa em relação a cannabis aqui no Brasil, já que não pode plantar, já que precisa importar? Os próprios centros de pesquisa precisam importar cannabis para tentar desenvolver alguma coisa? Isso pode parar na farmácia? Pode ser, de repente, comercializado, comercializado não, oferecido via SUS? Como que está essa discussão? Infelizmente, as pessoas estão comemorando, achando que vai para o SUS, mas para ir para o SUS tem todo um processo com o Conitec, e isso demora. Entendi. Então, se a gente tivesse permitido que a Fiocruz, que o Instituto Vital Brasil produzisse, o preço ia ser barateado, e o registro dos medicamentos seriam facilitados. O que a gente sabe, de antemão, é que custaria em torno de 200 reais, no máximo, se fosse produzido no Brasil, e como o doutor Leonardo falou, o Mervatil custa 2,800. Mervatil, explica o que é. Então, é o primeiro medicamento à base de cannabis que está registrado na Anvisa, e ele tem um para um de CBD e THC, né? Então, assim, a cada PUF tem 2,7 miligramas de THC e um pouquinho menos de CBD. Que é muito mais do que o que vai ser comercializado agora. Sim, muito mais. Porque tem 0,2 para esse limite, né? No Brasil, eles fizeram uma orientação diferente da Organização Mundial da Saúde, infelizmente. Porque para a Organização Mundial da Saúde, até 0,2 de THC não precisa de prescrição médica, e você pode comprar livremente, né? Então, hoje, por exemplo, se você está na Europa, se você está, por exemplo, na Itália, eu estive lá o ano passado, as lojas vendem vários tipos de produtos de cannabidiol, né? Como, por exemplo, bala de goma, remédio para dormir junto com melatonina, vários tipos, né? E está aberta, é uma loja que você entra, está na prateleira, você compra e vai embora. Ou seja, essa decisão foi uma decisão muito conservadora. Muito conservadora. E o que a gente vê, assim, isso não, de forma alguma, vai favorecer a competição e baratear o preço. Pelo contrário, as grandes que entrarem, eu acho que é isso que eles estão mirando, é em torno de 4 bilhões, né? De dólares. Porque o número de pessoas que poderiam se beneficiar, eles estão pensando no número de pessoas. É cerca de mais ou menos 40 milhões de pessoas que têm graves patologias, né? E eles, assim, mudaram muito no texto porque, assim, a gente sabe que a gente pode prescrever para pacientes que têm uso compassivo. Ou seja, já tentou vários tipos de abordagem e não deu muito certo. E aí eles colocaram que THC é só para quem está com câncer, né? Então, assim, deu uma certa confusão no texto, né? Porque, assim, as pessoas acabam achando que, então, é só um paciente muito grave, um paciente com câncer. Quando a gente sabe que fora do Brasil é utilizado até como preventivo para insônia, para melhorar o humor, né? Sim. E no caso dos atletas, que é o trabalho um pouco aqui do nosso colega aqui, né? Do Raul. Os atletas, eles podem usar, né? Entre uma competição e outra por conta de dor, né? Sim. De vários estresses que eles podem ter na sua prática, né? Sim. Então, a gente vê que foi muito conservadora, né? Nós estamos aguardando aí mais orientações, né? Porque a gente, primeiro, eu estou prescrevendo ainda no modelo antigo, porque ainda tem três meses para entrar em vigor a partir da publicação, se tiver empresas registradas. E a gente não sabe quanto tempo vai demorar. Então, muito provavelmente, vai ser uns seis meses aí de um período de transição. E aí a minha pergunta é, se eu tenho um paciente, por exemplo, que está usando uma marca, e ele não vai poder mais ter essa marca, se não estiver registrada no Brasil, então, por exemplo, uma criança... Essa marca que hoje é importada. Que é importada, porque, assim, se o paciente não vai poder mais importar, só vai poder comprar na farmácia, e essa marca pode ser que não esteja dentro da farmácia. Então, assim, tem várias lacunas que a gente ainda não sabe. O que a Anvisa fez é que, assim, agora eu vou ter que dar uma prescrição para o meu paciente a cada dois meses, um receituário igual do Rivotril, um receituário azul, né? O remédio é tarja preta, quando fora do Brasil não é, né? Em lugar nenhum. Inclusive, por exemplo, no Canadá, você compra THC como uso adulto. Então, se você tem maior de 18 anos, você pode comprar a substância que você quer. Então, o Brasil, novamente, foi conservador, né? A gente até agradece de ter tido essa discussão, mas a gente ainda não tem muita coisa que comemorar. E na área de pesquisa, nós vamos ter que acionar a justiça para poder fazer pesquisa no país. Puxa, podia ter avançado muito mais. A discussão foi boa, como a Eliane falou. Fez com que muitos movimentos acontecessem, vamos colocar assim, principalmente movimentos legislativos, e discussão em quem é obrigado a agir em nome do povo, que são os deputados, federal e estadual. Muitas câmaras municipais levaram também essa discussão à frente. Então, a discussão evoluiu. O que a gente pode até comentar de forma rápida com relação à Anvisa é talvez ela tenha atuado no limite da competência, vamos dizer assim. Ou seja, ela regulou aquilo que ela podia, mas ela não podia ter desprezado todo o contexto que isso gera, que a Cannabis tem, que é o contexto de utilização e da simples manipulação. Não é algo complexo que se detenha um know-how tecnológico privativo de empresas. A mãe do Raul é prova, ela extrai o óleo em casa e tem benefício em cima disso. Então, não é algo privativo de empresa farmacêutica. Eu acredito que da Câmara dos Deputados deve sair talvez uma legislação mais apurada e mais atenta ao conteúdo como um todo da Cannabis, com relação a etapas de produção e até de plantio. E vamos então tratar a Anvisa como algo que foi positivo em termos de discussão, porque na prática eu não vejo nenhum efeito positivo para quem precisa. Então, vamos esperar, é o PL 399, o projeto de lei 399, tem uma comissão instaurada com discussão semanal. Sim. Diversas entidades estão sendo ouvidas, advogados, médicos, profissionais da saúde, empresas que se dedicam já a algum tipo de produção. Está em discussão, muitos deputados apoiam. Na verdade, acho que não há divergência dentro da comissão, né, Raul? Você esteve lá, né? Vou estar na Câmara, estive no Senado, puxando um pouco para esse debate político. Tem... É engraçado que o ministro, ele comemorou, né, que não foi vetado o plantio. O Osmar Terra, né? Ele publicou um vídeo nas redes, exatamente. Exato. Então, como é que os políticos que deveriam lutar para melhorar a vida das pessoas comemoram uma resolução que não vai atender as pessoas, os pacientes, que está atendendo as grandes indústrias, né? E não podemos também deixar de lembrar aqui que foram os pacientes que trouxeram a Cannabis Medicinal para o Brasil. Só é uma realidade porque eles foram atrás, eles não esperaram ninguém. Eles foram atrás, aprenderam a fazer seu próprio remédio. Sim. Então, eles não foram atendidos ainda. Nesse sentido, eu tenho uma dúvida. Existe um lobby da indústria farmacêutica por trás dessa questão? Porque existem empresas interessadas em comercializar? Existe público para fazer essa compra de remédios? Esse lobby existe e ele está agindo por trás dessa questão, então, de fato. Quem não quer regular, eu não sei qual é a vantagem que pode ter. Porque os óleos clandestinos estão aí também, né? Sim. Então, a vantagem não é para o paciente. O paciente, ele quer ter acesso, né? E hoje em dia, quem não tem condição, que a minoria tem condição de importar devido ao alto custo, é aprendendo a fazer e você tem sua autonomia. Você não depende de ninguém. Você faz o remédio que é, devido ao efeito comitiva, que a ação de todos os canabinoides juntos, atuando em conjunto, tem uma resposta terapêutica muito melhor do que quando são usados os canabinoides isolados, né? Sim. Comparando, assim, a mesma coisa que querer proibir a pessoa de tomar suco de laranja, de limão e falar que a vitamina C é melhor para ela. Sim. Só rapidinho, eu preciso só fazer uma pausa, mas quem importa hoje paga ou existe algum financiamento por parte do SUS também? Não. Quem importa hoje tem que pagar essa importação. São poucas pessoas que têm essa subvenção. Aqui no estado de São Paulo, a Secretaria de Saúde diz que tem mais ou menos 200 pacientes que, por justiça, pela determinação da justiça, têm a medicação. Isso gera, assim, um gasto de 8 milhões de reais por ano para 200 pessoas, né? Então, se a gente tivesse uma política pública que valorizasse o governo, as indústrias nacionais e colaborasse com o cultivo associativo, né? Isso diminuía esse custo. Esse custo, porque com 200 mil você poderia investir numa Abrace e atender 2 mil pessoas, né? Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube, barra Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me, barra TVT. A gente agradece.